Bom pessoal, estou aqui na cidade de Santarém, aproveitando esse dia, né, para trocar minha carteira do Brasil, do motorista, para a carteira aqui de Portugal. E deu tudo certo, graças a Deus. Estou aqui na casa cidadão. Bom pessoal, aqui é a Santa Casa de Misericórdia de Santarém. Andando aqui nas ruas de Santarém, nós vamos até em uma igreja que está azulçada, do excluidor do Brasil, né, Pedro Alves Cabral. Vou mostrar tudo para vocês, vamos até lá comigo. Entrem na rotatória, N13, após percorrer Santo Antônio dos Santos. Agora em frente o shopping aqui, o shopping de Santarém, tem vários shoppings aqui, né. Vem lá na frente, eu eventuei o Sérgio. Olha, a rua bem estreitinha, só passa um carro mesmo. Você vê a outra de lá, as ruas, são bem estreitinhas. Bom pessoal, estamos a caminho da igreja, onde está a alçada de Pedro Alves Cabral, o descobridor do nosso Brasil, no ano de 1500. São aqui umas ruas muito apertadas, mas passa muito carro. Interessante é isso. Olha aí, está passando carro direto. Olha aí, tem muitas lojinhas, essas ruas aqui, passa pouca gente, mas o carro parou demais, né. Olha, olha as ruas assim. O carro parou aí e fecha tudo. Olha, tem várias igrejas nessas ruas aqui. Estamos se aproximando da onde nós vamos e tem uma exposição aqui também, né. Olha, olha. O Atravessa da Misericórdia Eu imagino essas ruas aqui Há muitos anos atrás Não tinha carro Talvez carroça Burros Passando nessas ruas aqui Porque a medida foi feita Para isso, mas deu certo Futuro para o futuro Para colocar os carros Ali ela é mais larga um pouquinho Aqui é Santarém Nosso carro ficou meio longe Mas vai dar certo Aqui ela já é mais larga um pouquinho Tem várias igrejas É uma rua pequena, mas Tem várias igrejas Ali tem tipo uma praça Vou filmar essa pracinha aqui Interessa bem estreitinha ali Mas chegou aqui Ela foi enlarguecendo É uma obra antiga Muito antiga mesmo Mas eu não vou sair da rota Vamos entrar Na rua Vila de Belmonte Terra natal de Pedro Alves Cabral Vou dar um zoom aqui Bem forte para vocês verem Rua Vila de Belmonte Pedro Alves Cabral Vamos entrar aqui nessa rua Nessa rua agora A igreja deve ser aquela dali A 70 metros Com certeza Vamos dar isso aqui O destino está à sua esquerda Igreja da Graca Santarém Chegou Pronto É aqui a igreja da Graça Está fechada hoje Alguma das alçadas De Pedro Alves Cabral Ficam aqui Aqui já tem alguma Igreja e Convento Santa Maria da Graça A igreja da Graça Teve início em 1380 Devido ao patrocínio De Dom João Afonso Telo de Menezes De Dom Guilmar De Vila Lobos Primeiro Conde de Orem O casco atual Dado na final de século A família Menezes Assumiu Aí ó Graça é até Constituição de 1388 Pois é Aqui é a igreja da Graça O ditado A parte das alçadas De Pedro Alves Cabral E aqui é a sua terra natal Pedro Alves Cabral nasceu aqui em Santarém Tem aqui uma estátua dele Vou mostrar aqui Eu faço assim em questão de mostrar Porque foi o descobridor do meu país Aqui ó Olha aqui Ó Tá aí ele Tá ali ó O nome dele Pedro Alves Cabral Ó embaixo 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 Descobridor do Brasil É Cheio de moral Pena que não dá Vou pegar tudo de uma vez Mas tá aí ó É a cidade que ele nasceu Tem essa homenagem né Que ele foi o descobridor do Brasil E também A igreja da Graça Tem uma pracinha aqui Vou sentar aqui um pouquinho Bom pessoal Aqui é a igreja Né É Que tá Algumas alçadas Do nosso descobridor do Brasil Pedro Alves Cabral Tem aqui Um rapaz que toma conta aqui Desse abenhecimento Ele vai contar A história Que eu também não sei muito Né Ele vai contar a história Mas ele não vai aparecer no vídeo Vai ser só A sua voz Eu quero que você aí Escute toda a história Vamos lá Aqui é a igreja Muito bonita Como é o teu nome? Luiz 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 Se você já quiser ir falando O Pedro Alves Cabral Tá naquela parte ali Ok Mas antes de irmos a Pedro Alves Cabral Deixa-me só dizer Esta parte ali Aquela rosácea É considerada a rosácea Mais perfeita De todo Portugal Porquê? Porque é feita Só como única pedra Ok A parte do meio É isolada Ok Porquê? Porque é a cor do céu Não tem vitrais Não tem cristais Não tem nada Ok Então Estes são os elementos Diferenciadores Da nossa ideia Normalmente Normalmente Quando as pessoas vêm aqui pela primeira vez Vão todos Só aqui Este é o teu nome Pedro Alves Cabral Aqui? Sim Mas não é Ok Pedro Alves Cabral não é importante nesta igreja Quem é mais importante nesta igreja É a sua mulher Então Pedro Alves Cabral está aqui Ok Este é o tumo Pedro Alves Cabral Aqui Ok Com a excepção A sua mulher é muito mais importante do que eu Porque ela era camareira morta E foi toda a dona Maria E era a quarta neta dos fundadores Se nós verificamos o que está aqui escrito É isto que está no tumo Não faz nenhuma referência A Pedro Alves Cabral tem descoberto O caminho marítimo para o Brasil Ok Porque ele só está aqui enquanto marido de Isabel de Castro Então quando ele morreu em 1520 Ele foi depositado numa igreja junto aos roteiros Alguns anos depois houve a transladação Dele para aqui Porque ele casou com alguém da família dos Menezes e Belobos Que são as fundadoras desta igreja Durante muitos anos esta igreja ficou abandonada Então só no século XVIII É que o rei decidiu fazer a divisão do seu corpo E fez-o em três partes A cor do Pedro Alves Cabral atualmente está dividida em três partes Em Santarei Na cidade que ele morreu Em Belmonte Na cidade que ele nasceu E no Brasil No Rio de Janeiro Porquê? Porque oficialmente a capital de Portugal e do Brasil Era no Rio de Janeiro Então ficou nestas três partes Dividido para ser justo para os portugueses Para os brasileiros Então a única razão do Pedro Alves Cabral estar aqui É derivado a ser casado com a quarta neta dos fundadores Isabel de Castro É a única razão E também ele tem nascido aqui também Ele não nasceu cá Ali tem dizendo mas não nasceu aqui Ele não nasceu cá Ele nasceu em Belmonte Ele nasceu em Belmonte Em Portugal Ele morreu aqui em Santarei Ah, entendi, entendi Mas não nasceu aqui Ok? Então se fomos ao Rio de Janeiro O túmulo que está lá É o túmulo Dele Enquanto descobridor do Brasil Aqui está enquanto só marido de Isabel de Castro Ok? Uma curiosidade que não tem nada a ver com o Pedal de Castro Mas A Avenida do Brasil A Avenida do Brasil Se perguntarem o que representa o verde e o amarelo Vamos dizer possivelmente as cores da mata e do ouro É incorreto Aquilo que aprenderam na escola é totalmente incorreto Então o verde representa a família Bragança Os portugueses E o amarelo a sua mulher Leopoldina Que é a casa Hamburgo Loureno Ok? Não existe mata Não existe ouro Verde a casa família real portuguesa A outra Bragança A outra a família casa A casa real de Hamburgo Loureno Então Enquanto brasileiros vocês tiveram três bandeiras Esta era a de Imperial Correto? Então o verde O amarelo representa a sua mulher Leopoldina Ok? E a parte verde A família Bragança Nesta altura o que é que era muito importante em termos de recursos Era o café E era o tabaco Então É isto Percebeu? E é até parecido Luís É? É até parecido As cores são iguais São iguais As cores são iguais Então as cores derivam das casas reais Tal portuguesa Tal formando color A única referência que faz O pedal escaralho ter descoberto o caminho marítimo para o Brasil É naquele placar aqui Nesse? Sim É a única referência que faz De ele ter descoberto o caminho marítimo para o Brasil E como eu disse novamente A única razão de ele estar aqui É por ser sepultado com Desivado à sua mulher Então esta é a capela principal E esta onde estão as pessoas mais importantes Neste caso os fundadores desta igreja Que é João de Fonsetel de Menezes E Guilmar de Guilalobos Para além disso São os primeiros contos de Orega Que tiveram uma filha Que está neste umeneiro aqui Neste umeneiro aqui E tiveram outro filho Que se casou com o lado de Opanhol Com os Porto ao Carreiro Pode entrar aqui Luís? Pode? Porto ao Carreiro Quando os portugueses e espanhóis Casaram Tiveram um filho Pedro Menezes Então Pedro Menezes É a neto dos fundadores É aquele túmulo muito grande É a neto dos fundadores Aqui está ok Se fizer assim Vai conseguir ver o vídeo Agora o sol Olha aí Ai tira o efeito do sol Está vendo aí? Estas árvores aqui São as típicas Jaracandás Oriandos do Brasil E nesta árvore aqui Então este vídeo aqui Representa? O Brasil Desse lado aqui Temos a Casa do Brasil Esta aqui? Sim Na esquina? Sim, é esta Que supostamente foi onde Pedalos Carval Viveu Está aberta? Está Vamos entrar Aí é chamada Casa do Brasil Por quê? Por causa Pedalos Carval Hum Olha aí Linda aqui Dá licença Temos aqui Casa do Brasil E depois ao longo do tempo Isto era uma casa senorial E eles faziam transformar em 2000 A Casa do Brasil Atrás de vocês Temos a assinatura de Pedalos Carval Esta é a assinatura de Pedalos Carval Ele teve seis filhos E tem aqui alguns pacos de informação Ok Esta é antigamente a igreja Como era a igreja? A de lá Sim Ok E pronto Para mim o lado mais importante é este aqui 1527 Em que Santarém é a terceira população mais populosa de todo Portugal Olha aí Santarém, Lisboa e Porto Ok Quando eles fizeram estas modulações Vamos encontrar várias coisas Ok Como por exemplo este aqui E pronto Caso o Brasil está sempre aberto Fecha Isso veio do Brasil Assinatura de Feira Isso veio do Brasil Não Bom pessoal Agora estamos aqui no shopping 22 de abril de 1500 Essa frase é de Pedro Vai de caminha Neste dia A hora de véspera Ouvemos vista de terra A terra de Vera Cruz Futuro Brasil Descoberto Por Pedro Alves Cabral